Música Meu nome é Tônio Carlos Rodrigues, sou gerente técnico da Roa do Brasil, uma multinacional indiana, fabricante de corantes para alimentos. Nós iniciamos aqui uma instalação de uma fábrica na cidade de Vargenha de Paulista e decidimos por utilizar o painel isotérmico da Zanotti devido a qualidade e referência que nós tiramos no mercado. Tivemos muito excelentes referências deles e essas referências se confirmaram no decorrer da obra. Trabalharam com qualidade, com prazo sempre correto, tudo que foi acordado nas cotações, nas decisões, foi cumprido pela Zanotti. Essa é a terceira empresa que eu monto aqui no Brasil e com certeza nas outras empresas vou trabalhar com esse tipo de material, que é um material muito bom, que nos permite atingir excelência na fabricação de produtos alimentícios. Com certeza indico a Zanotti para outras obras aí. Legenda Adriana Zanotto